Fala rapaziada, tudo beleza? Aqui quem fala é o Juninho Gamer, estamos começando mais um vídeo aí de Eurotruck Simulator 2 Dessa vez aí pessoal, depois de muito tempo sem postar vídeo no canal, aí a gente aparece aqui hoje né A maior cara lisa do mundo Mas é assim mesmo né, brincadeiras à parte aí pessoal A gente está há um tempo aí sem postar vídeo no canal E estamos retomando aí aos poucos né, vamos começar com esse vídeo aí hoje Vamos conversar um pouquinho aí no decorrer da viagem, beleza? E aí a gente troca uma ideia bacana aí, ok? Deixa eu colocar aqui a nossa câmera do jogo aqui A gente está de Scania hoje né pessoal A gente vai levar uma carga aí de troncos né E deixa eu mostrar aqui para vocês A gente está aqui na cidade de Zurique né pessoal E aí a gente vai até Genebra, a gente vai lá na Triit, a gente vai levar uma carga aí de troncos de 22 toneladas, beleza? A distância da viagem aí, vamos colocar aqui no mapa aqui para vocês É de 283KM, ok? Essa é a nossa rota de hoje Deixa eu posicionar aqui o mouse Ele fica correndo aqui e sai da câmera Vamos colocar nossa câmera interna aí Vamos ligar aqui nosso bruto né Caixinha de botão nova aí Fabricação minha No próximo vídeo aí pessoal, eu dou uma atualizada aí para vocês Na questão de o que que mudou né, no setup aí O que que melhorou, o que que piorou E aí eu mostro para vocês aí no próximo vídeo, beleza? Vamos lá? Começar aí nossa entrega de hoje Pessoal, para você que está chegando agora no canal aí Seja muito bem-vindo ao canal, tá? E para quem já está no canal aí há um tempo Eu peço desculpas aí para vocês Porque a gente estava sem postar vídeo aí há algum tempo né E aí a gente está voltando agora né Eu venho postado alguns vídeos aí Mas a gente está trocando uma ideia E aí eu vou explicar para vocês aí o que que aconteceu No decorrer da viagem, beleza? Agradeço a todos aí que estiver acompanhando esse vídeo E tamo junto Vamos lá? Então pessoal, a questão é o seguinte né A gente ficou um tempo afastado aí do canal né É... Tipo, ó A gente, eu né No caso aí, eu Eu venho recebendo as críticas aí pessoal Que tipo assim É... A gente faz Tipo, a gente grava vídeo A gente... E é criador de conteúdo né A gente traz um conteúdo bacana Tutoriais, sabe? Gameplays É... Tudo para vocês né Tipo, ó Às vezes a gente tem um conhecimento De alguma coisa E aí a gente quer transmitir Quer passar para vocês Para pessoas em geral É... O nosso conhecimento Entendeu? E aí, às vezes a gente É... Por gravar vídeos né A gente acaba recebendo Umas críticas né É... Eu recebi várias Tipo... Tipo, o meu jeito de falar Tipo... É... Às vezes a pessoa se incomoda Até no seu jeito de falar Entendeu? É... A gente acaba Procurando O melhor Os melhores Equipamentos né Para a gente poder fazer Uma gameplay decente né A gente acaba investindo né Para Poder ter uma qualidade De vídeo De áudio Boa Mas aí Às vezes a gente Não... Acaba não satisfazendo Todo mundo né Vamos dar de faixa aqui É... Eu falo assim pessoal Porque ultimamente Eu... Assim... Às vezes a gente recebe Alguns comentários Meio... Incomoda né Às vezes por... Pelo meu jeito de falar E nisso É chato né Porque... Meu... Não tem como a gente mudar O jeito de uma pessoa falar O jeito dela É aquele É lógico Às vezes a gente tem A gente acaba É... Repetindo muito Uma palavra né E aí Acaba até incomodando É... Tipo A palavra é A gente acaba Finalizando Uma frase Aí a gente fala É... Pra continuar Outra Entendeu E tipo Às vezes você Fala muito Uma palavra Tipo Igual eu né O meu costume É de falar Né 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 Tipo Eu vou Bom Fala um assunto Aí no final eu falo Né Tipo É o meu jeito De falar Sabe E aí às vezes Acaba incomodando Alguém né Algumas pessoas aí Teve um vídeo aí Que eu postei Eu não me engano Foi o último Ou foi o penúltimo Né Eu tava É... Fazendo Os testes De De posição De câmera É... De gravação E aí Eu postei o vídeo Né Eu falei Ah ficou bacana E aí Acabei postando o vídeo Mas tipo No vídeo Eu não falei nada No vídeo Você entendeu Vocês Entenderão Aí O que acontece Aí teve um inscrito lá Que colocou assim Ah você Depois desse tempo Todo É... Você Aparece Coloca um vídeo E não dá Nenhuma satisfação Né Para os inscritos Por esse tempo Todo Sem postar vídeo Né Aqui vai ter uma Interdição Então a gente vai seguir Aqui por baixo Porque eu já Curei Um bloqueio Desse E aí Chega lá na frente Tá fechado Também Vamos seguir Por aqui Vamos ver Qual é o caminho Que ele vai dar Pra gente Aí pessoal O que acontece Tem uma Aumentadinha Ali Mas tá Tá bom Aí o que acontece É... Tipo assim É lógico Eu devo Nessa parte aí Eu devo Uma satisfação Pra vocês Porque É... Eu parei de postar Vídeo no canal É... Por causa de Desanimei Na verdade Por causa de Alguns Mas aí Por causa de Alguns Os outros Pagam o pato Né Vamos supor A gente tá trazendo Conteiro bacana Chega uma pessoa É... Fala Não Não gosto Desse vídeo Aí né Por isso que eu não vou Fazer esse vídeo Mas a gente tem que Pela maioria Né Mas Eu acabei Desanimando Uns tempos atrás E aí Eu parei de postar Vídeo no canal Mas por causa Disso Né Foi por isso Que eu deixei De postar Por causa de Muita gente Boa aí no canal Tava acompanhando Os vídeos aí Todos os dias Acabaram Ficando Sem vídeo Por causa disso Né Por causa de Alguns Né E aí Eu quero retomar Agora Aos poucos Né Eu tô Vindo Nesse vídeo Aqui Falando pra vocês Que a gente pode Continuar o canal E aí Peço desculpas Aí A todos os Inscritos Fieis aí E Me apoiaram Até Um ano Acho que foi um ano Atrás Dois anos Atrás Aí que a gente Tá sem vídeo No canal E aí Peço desculpas Aí a todos vocês E espero Daqui pra frente Aqui trazer Bastante conteúdo Aí pra vocês Ok Foi mais Deixa eu manter Uma distância Aqui Foi mais Isso que me incomodou Sabe Por causa disso Porque a gente Tenta trazer Eu mesmo Tenta trazer O melhor Aqui pra vocês Mas Às vezes Por causa de alguma Coisa que a gente Faça A gente O jeito de jogar O jeito de falar É Acaba incomodando As pessoas Então Tantas coisinhas Tantos detalhezinhos Sabe Que Se você for ver Aí Você fica Besta Sabe O meu PC Também Não tá Aquelas coisas Né Tipo É Essa maneira Que eu gravo Eu jogo Em três telas Também E aí Conforme O jogo Veio Atualizando Né Às vezes Você vai E pega Uma atualização Aí E o jogo Fica bem Mais pesado Né É E o desempenho Do PC Cai também Tipo A configuração Do meu PC Ela é A mesma De sempre Eu não mudei Nada Continuo aí Com Processadores 5 Né 8600 Cabelake É Todos os componentes Aí tá na descrição Do vídeo Né E aí Pessoal Conforme A atualização Do jogo Dependendo Aí a gente Pega uma versão O jogo Fica bem Mais pesado Né E eu também Fiquei Quando a gente Quando a gente Desanima De uma coisa A gente Acaba Desanimando De tudo Né E aí Junta tudo Aí junta Os comentários Ruins Junta O PC Que não Ajuda Sabe Trabalho A gente Acabar Eu não tenho Que reclamar Do trabalho Mas aí Às vezes A gente Trabalha Fora E Chega Cansado Ele não consegue Fazer Nada De conteúdo São várias Coisas Adivinha só A gente Rodou em círculo E essa viatura Ainda tá aqui Se eu seguir Direto aqui Vamos ver A gente Tirou Saiu Do desvio Aí lá Na frente Tem uma Barreira Vamos ver Tô conversando Aqui Eu nem Percebi Ó Aqui ó O que a gente Vai fazer Aqui Vamos passar Por aqui Pelo acostamento Engraçado É Fica ativado Né Vamos passar Por aqui Fica ativado O Os desvios Eu gosto De ativar Ó Vou parar Vou parar Só pra gente Pra gente Pra me mostrar Pra vocês Puxar o freio De mão Aqui Vamos colocar Aqui na câmera Do jogo E vamos E vamos Vamos vir Aqui em mapas É A gente Passou Aqui Pessoal Ó Acabou De passar Aqui ó E aí Eu vim Pelo Esses desvios Achando Que ele Ia me Mostrar Alguma Rota Aqui Pra gente Poderia Até passar Aqui Por cima E descer Pra cá Mas não Ele me Deu O mesmo Retorno Aqui E eu voltei Pro mesmo Lugar Eu tava Tão empolgado Aqui Conversando Que eu nem Percebi Deixa eu ver O que Que eu ia Mostrar Aqui pra vocês Se a gente Vem aqui Em jogo Vamos ver Se é em jogo Eu acho Que é aqui Eu já vi Isso por aqui Agora eu não lembro Eu achei Que era por aqui Vamos voltar Senão A gente Vai ficar Aqui Bastante Tempo Então pessoal A gente Retomando Aí Nossa Conversa Foi mais Por causa Disso A gente Acaba Desanimando As coisas E aí A gente Deixa de lado Pra gente Não ter mais Dor de cabeça Mas só Foi isso De resto Tá tudo Bem A gente Tá jogando Agora na versão 1.46 Do jogo Eu jogo Eu jogo Esse jogo Desde a versão 1.11 Que foi Exato Mais ou menos 2012 1.23 Há uns 10 Bastante Mas Eu já vi Na gravação Como é que fica E aí Fica menos Na questão Eu acho Que eu já falei No começo Do vídeo A questão De atualização Do setup A única coisa Diferente Para quem Não viu Os vídeos Anteriores Eu comecei Jogando Com um G27 Meu primeiro Volante Foi um G27 E aí Depois Bastante Tempo Eu comprei Quando eu saio O G29 Não logo No lançamento Mas aí Eu acabei Comprando O G29 Para Poder Ter uma experiência De um volante Novo E tal Só que Tipo assim Não muda Muita coisa Do G27 Pelo G29 O que muda Só esteticamente Para mim Na minha opinião Com a questão Do force feedback Tipo Mesma coisa Sabe E aí Faz um ano Que eu comprei Um ano Que eu comprei Esse volante Aqui Foi em abril Do ano passado Se eu não me engano E aí Com o áudio Com o áudio Do jogo A gente Está trocando Uma ideia E aí Acabei Adquirindo O volante Fiz Essa caixinha Aqui Pessoal De botão Um botão Um botão Bem legal Tem 11 botões Acabei Vendo Uns vídeos Nos tutoriais Bem bacanas E Bem bacana E acabei Aprendendo A fazer Fiz aí Todos os Botões Funcionais Usei Uma placa Zero Delay Aquela Mais fácil De conectar Ela já Vem pronta E aí Se não me engano Ela tem De 12 12 funções De botões Um Mais 4 Você pode Fazer um Analógico A plaquinha É uma plaquinha Zero Delay E as conexões É bem fácil De fazer E aí Não deu Tanto trabalho Não A única coisa Que deu Mais trabalho Pra fazer Ela Só foi Na hora De furar De escolher O desenho O design Dela Aí tem 9 botões Aqui Ficou tudo Certinho Furado Na mesma Medida E esses Dois Botões Caças Que se chama Botões Caça Parece aqueles Botões De bomba De avião Alguma coisa Do tipo Aqueles Botões De caça De avião Bem legal E aí pessoal Aqui embaixo Também Só vai dar Pra ver Quando eu tirar O meu volante Mas eu fiz Uma Não sei se vocês Repararam aí Eu fiz uma chave De seta Também Aquela é preta E tudo é preto Aqui Aí fica Meio escuro Eu vou Entortar um pouquinho Aqui pra ver Se vocês Conseguem Se vocês conseguem Ela tem Quatro funções De cada lado Eu fiz Eu coloquei Aqui as setas Esquerda Pra baixo Seta esquerda Pra baixo Seta direita Pra cima E aí Sinal de luz E aqui a gente Liga Nossa luz Do caminhão E desse lado Aqui pessoal A gente usa O para-brisa A gente pode Aumentar a velocidade Tem pra cima É uma função Pra baixo É outra função E aí tem Mais duas funções Que é pra frente E pra trás Ok No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Como é que ficou Eu vou tirar o volante Aqui Aí eu mostro pra vocês Essa chave de seta Beleza Foi a única coisa Que eu consegui fazer Foi a button box E a chave de seta Ficou bem legal Aí Porque antes Eu passava Macha Aqui nas borboletas E aí Eu desativei As borboletas Eu não gosto De usar ela E aí Eu tava pensando Numa chave de seta Discreta Pra não ser Tão grande Ficar muito Pra fora Do volante Também E aí Essa ficou bem bacana Esse projeto aqui Seguindo aí Uns tutoriais Na internet Estamos chegando Já E o terceiro Terceira Terceira coisa aí Que a gente Mudou no setup Também Pessoal Deixa eu Fechar Fazer essa Passar aqui No cruzamento Vamos lá E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E a terceira Terceiro produto aí que a gente conseguiu Adquirir no setup Eu tava sem câmbio né Porque o meu câmbio Ele tinha ido Quando eu vendi o G29 E aí eu vendi o câmbio também E aí eu consegui comprar um câmbio aqui Pessoal ó Bem bacana Eu comprei esse câmbio aqui Com meu amigo Edgar Da M7 Help Volantes O canal dele aí Tá na descrição do vídeo aí Se você quiser dar uma olhadinha Ele faz manutenção aí de volantes Aí pra todo o Brasil Tem a página do Facebook dele Também na descrição Se você quiser seguir a página dele aí Eu agradeço E aí ele postou lá Essa semana E eu consegui comprar esse câmbio aqui Ele é aqueles câmbios E é vendido Na AliExpress Sabe? Não sei se vocês já viram aqueles É... Se você pesquisar lá Câmbio HUSB Então aparece esse modelo aqui E eu acabei pegando Por um precinho bem bacana Eu gostei bastante dele ó Ele é quadradinho ó E ele é todo de alumínio né E ele tem uma estrutura interna bem forte E na hora de passar marcha Ele é bem mais duro do que o Logitech Porque ele tem bastante pressão Sabe? Ó Ele é bastante firme né A mecânica dele aqui dentro é bem forte Aí eu gostei bastante Aí agora a gente Tá de câmbio novo aí É mal Muito ruim a gente Jogar Eu mesmo não gosto de jogar no automático E nem nas borboletas né Passar marcha na borboleta Vamos 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 encostar ali ó Eu mesmo não gosto de jogar no automático E chegamos Eu acho que vai ter uma Vai ter uns lagzinho aí Que eu tô vendo No final do vídeo Mas eu peço desculpas aí pra vocês Ok Quando a gente conseguir melhorar o PC Vai ser muito bom Eu ainda tô apanhando um pouco aqui no câmbio Porque faz tempo que eu joguei E aí Deixa eu dar uma clareada aqui ó Pra vocês verem ó Ó Tá no máximo aqui É Esse câmbio aqui ó Ele tem Uma posição de Atualmente né Ele fala sete marchas né Mais Tipo Sete marchas E a ré Ele tem Ele vem com a tampinha pessoal aqui ó Porque aqui a posição dele é de seis marchas né E aí quarta Quinta Sexta né E aí se você for todo pra lá ó A gente Posiciona a ré ó São três fileirinhas E mais uma aqui Sete E aí a outra tampinha Vem oito Oito É quatro fileirinhas sabe Tem mais um Mais um Uma marcha aqui ó E aí ele vira um câmbio de oito marchas E eu também Ele vem com um adaptadorzinho Pequenininho Que a gente também usa como Sequencial Você dá uma olhada Se você pesquisar assim Lá no site da AliExpress É câmbio USB É câmbio HUSV Aí vai aparecer esse modelo aqui ó Em alumínio Beleza pessoal É Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Beleza Peço desculpas aí novamente Por esse tempo aí De ter ficado sem vídeo aí no canal Beleza pessoal Agradeço a todos aí Que assistiu esse vídeo Fique com Deus E até o próximo vídeo aí Beleza É nóis Tamo junto E aquele abraço aí Do Juninho Gamer Valeu E até o próximo vídeo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.